Fala galera, beleza? Aqui é o Mar trazendo pra vocês mais uma live de Minecraft com o nosso Modpack FTB Infinity Lite para Minecraft 1.10 Então deixa eu botar aqui a captura do jogo Captura jogo, 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 cadê você jogo? Título da janela, acho que vai melhor, pronto Pra quem não me conhece, eu sou o Martin, oi Eu vou deixar hoje, vou fazer um teste aqui com a câmera ligada Pra vocês poderem ver o que eu estou fazendo Desse lado não tem nada? Não, não tem nada que vá atrapalhar desse lado Bom, a gente fez aqui essa primeira parte No vídeo passado E eu preciso fazer mais uma parte Pra poder ligar o reator Como assim ligar o reator? Eu preciso enviar uma energia pra dentro do reator Pra ele poder funcionar Essa energia Eu tenho que fazer com lasers Que é o que vai enviar pra dentro do reator Então eu vou fazer mais uma área aqui Pra poder fazer os lasers Deixa eu ver se eu tenho aqui pedras Tenho pedras Então vou aumentar essa área E vou fazer os lasers do lado de cá No meio Eu vou deixar laser de um lado E no meio aqui eu vou tentar colocar o reator Tá, vamos ter que destruir isso aqui tudo Porque não Isso aqui vai acabar nos atrapalhando Uma linha no meio do meu rosto Deixa eu ver o que ia... Ah tá, não é nada 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 Esse reator é bem complicado de fazer Ele precisa de bastante coisa que tem que fazer nele Pra ele funcionar Só que a princípio ele gera muita energia também É isso que eu vou descobrir assim que ele estiver pronto Eu vou conseguir gerar muita energia com ele Eu não sei ainda como configurar ele Nem nada do tipo, mas eu sei Eu já andei vendo os tutoriales de como montar ele Deixa eu apertar F3G pra ver o limite do chunk Fazer aqui o limite do chunk Isso Eu começo o reator nessa Os lasers nessa ponta E eu faço o reator aqui no meio e envio o laser pra ele Bom, agora eu tenho que fazer Alguns lasers Ah, tá Salve, original do game Oi, Max Power Tá, vamos filtrar aqui, ó Laser Então eu tenho que fazer esse cara aqui Uns oito deles E Laser Amplifier também Laser Focus Matrix Tá, esse é do reator Esse a gente não vai fazer agora Você vai fazer na hora que eu vou fazer o reator Agora, laser tractor beam Esse eu não sei o que é Não tenho a mínima ideia, galera Não sei pra que serve Ele tem um personal chest junto aqui Tractor beam Nem ideia, tá O que tem que fazer é esse cara aqui E esse cara aqui Vou colocar aqui a receita do laser E vou colocar pra dentro da máquina Receita do laser Eu criei espaço ontem aqui, né Vou colocar aqui Salve, Max Power Skype Eu não tenho Skype, Reginaldo Eu tenho só Curse O Curse tá na descrição do vídeo O servidor do meu Curse Lá tu consegue encontrar meu nome E adicionar caso quiser Caso queira me adicionar no Curse Pode encontrar por lá Beleza Então eu tenho que fazer lasers No mínimo Oito São oito sim Se eu não me engano São oito Eu vou precisar Então vamos tirar aqui Vamos fazer oito Desses lasers O que isso aqui precisa? Tá, Energy Table Tá, tá, tá É, não é tão complicado assim de fazer Eu devo ter todos os materiais Esse aqui que deve demorar um pouquinho mais Eu vou precisar de dois lasers Amplifica no momento Não, três Não, dois ou três? Laser Tudo bem comigo? Tudo tranquilo Foi de boa Eu vou fazer dois Eu já vou precisar três caras desses Três Hum, três ou dois? Três, dois Três, três, dois Sei lá Vamos fazer três deles Logo Se eu precisar mais Tá de boa Ó, eu já tinha as baterias ali dentro Eu já fiz aqui Rapidão, ó Um Dois Eles não agrupam Tem que andar com eles separados Nós vamos precisar Cabo de energia Nós temos os Advanced Universal Cable Eu vou tentar ver aqui Cable Eu vou querer Ultimate Universal Cable Que é o mais forte dele Que eu acho que vai ser o melhor Pra mim no momento Então, Ultimate Ultimate Eu não tenho receita dele Vou fazer a receita do meu cabo Ultimate também Que é o melhor cabo do Mecanismo Mesmo assim Eu não sei se esse cabo é suficiente Talvez eu tenha que fazer Até outra coisa Depois Eu vou ter que fazer Esses cabos também Pra saída do meu reator Ultimate Faz logo um 64 Pronto Tá faltando Elite Universal Quer dizer que não tem a receita Do Elite Universal Então vamos botar aqui O Elite Universal Que é o cabo anterior É um Um pouquinho mais fraco Que o outro Não tem mais espaço Não tem mais espaço Deixa eu fazer um crafter Crafter Pronto Craftando Eu não sou crafter Redundância O que você está fazendo Eu estou fazendo O reator Estou fazendo a segunda parte Do reator Eu fiz a primeira parte Do reator Por enquanto a máquina Produz ali Sem problema Eu fiz a primeira parte Do reator Que são essas torres Gigantonas aqui Essas duas torres Aqui Elas produzem É Esse líquido aqui Chamado de Brine É o líquido Que está passando por ela Aqui Brine Essa outra torre aqui Também produz Brine Agora essa terceira torre aqui Ela produz Lítio Líquido Lítio Pelo que eu estou vendo Ah tá Ela está acumulando Porque esse cara aqui Não está ligado Eu preciso ligar esse cara aqui Para funcionar Eu acho que vou ter que colocar Mais esses solares aqui depois Esses dois líquidos Estão saindo na ponta Aqui No caso Trítio Está saindo aqui E esse outro líquido Está saindo nessa outra ponta Aqui Que é feito com Heavy Water Mais um filter aqui Ele está gerando um outro líquido Chamado de Deuterium Esses dois líquidos Vão ser usados No nosso reator E mais um laser Que eu vou fazer agora Esse reator Que eu estou fazendo Vai ser para alimentar Essa nossa Bola dona bateria aqui Do Draconic Que ela usa muita energia Ela está quase carregada Aqui Ela está com 9,62 bilhões de RF Está com muita energia Já acumulada Só que se eu aumentar mais ela Eu preciso que ela carregue rápido Se eu precisar de energia Então por isso que eu estou fazendo Esses updates Eu preciso de Ter como carregar rápido Minha energia Não adianta nada Eu ter Alguma bateria gigante Mas não ter como carregar Ela rápido Ultimate Cables Falam 64 E nós vamos usar isso aqui depois Está faltando Elite É claro A receita está aqui Na minha mochila Por isso coloquei a receita Lá dentro do Crafter Então vou colocar aqui Ultimate Eu coloquei para fazer os lasers Também Eu só craftou um laser Por que craftou só um laser O que houve com os lasers Tá Eu acredito que tenha acabado aqui Aqui Não Aqui não acabou Então aqui Também não Aqui Aqui acabou sim Está faltando diamante Comprimido Eu não lembro o nome dele Compress Compress é diamond É diamante comprimido Isso mesmo Está faltando Eu vou mandar comprimir aqui Um 64 Vamos ter uma nossa Fabriquinha diamante Aqui Ela está lenta Eu não consegui terminar ainda De fazer os upgrades aqui Mas temos alguns diamantes Aqui Isso aí Só é 19 Acho que já tinha tirado Alguma coisa antes Tem um pouquinho de diamante Para ajudar Não é grande coisa Mas qualquer coisa Vai ajudar aqui No negócio A gente pode Pega o diamante comprimido E toca aqui nesse cara Para que ele continue fazendo Nossos itens É São carinhos Itens Lasers Vai estar fazendo ainda Ultimate Cable Já fez 8 Isso aqui também Vai precisar bastante Foi para fazer bastante material Vamos ver se não está faltando Nada Então você está fazendo Energia solar Não Não é energia solar Eu estou fazendo O reator O reator Ele é Como é que eu vou dizer Ele utiliza Tipo combustível Mais uma Energia Que não é solar Uma outra energia Vamos colocar Esses Carinha aqui De novo E deixar Esse aqui Cheio Para não faltar Aqui está esperando O refinado Ele vai precisar Fazer aqueles negocinhos Para completar Beleza Máquina em uso Para fazer o atomic alloy Deixa eu ver se a máquina Não está travada Também Acho que o atomic alloy É aqui Aqui embaixo Não Não está travada Essa única Que estava travada Agora Essa aqui também Não Mas tem bastante Ainda carvão Ali para fazer Beleza Tá Eu vou pegar Essas ultimate cables Aqui Eu vou pegar Essa dimensional Que está aqui comigo Vou usar ela também Dimensional Transaver Eu vou pegar Aqui também Mais lasers As lasers As lasers Também não acumulam Tá Vamos pegar Isso aqui E vamos começar A montar lá Porque eu não sei Exatamente como Isso aqui É muito pouco cabo Espera aí Que eu tenho Que esperar cabo Não adianta Cabo aqui Eu não vou Que se fazer Nem a parte Inicial Dela Ultimate Está em crafting Aguardando Por itens Ele está fazendo Esses itens Aqui Para poder fazer Esses outros Depois eu vou Fazer Esse outro Aqui Então Deixa eu pegar Aqui Compre-se Diamond É Compre-se Obsidian Aproveitar Que eu estou Abastecendo Aqui Essas maquininhas Esse aqui Beleza De Obsidian Facebook É só procurar Por Martin Belo No Facebook Me acha Fácil Não é Muito Difícil Não Eu preciso Ter O ultimate O ultimate Cables Tá Não tem problema Eu vou usar Esse cabo Que está aqui Na minha mão Não Não está Esse cabo Na minha mão Porque esse cabo Aqui não dá Esse aqui é cabo Pressurizado Esse aqui Eu não estou Usando para nada Vamos devolver Essa coisa Para dentro A gente não vai usar Esse cabo Universal Universal Cable Tem um monte De basic Advanced Vou pegar um pouco Desse aqui Ele não está Fazendo o básico Olha só O processo Aqui Trabalhando A full Eu vou fazer Uma pilha De laser Sai cara Aqui na minha base Tem outra Aqui em cima Não tinha Tem mais Caras Aqui Já vim Explodir Minha base Até um porquinho Eu vou ligar Aqui Assim Vou receber Energia Do meu Induction cell Receive Energia Vou colocar Aqui um cabo Eu vou mostrar O laser Ele funcionando Aqui Vou botar Um laser Aqui Não Maldito Acabou Com o meu cabo Ah o cabo Dropou Ainda bem Ainda bem Que não consumiu Meu cabo Só Tá preenha Tá Coloquei Aqui Vou botar Modo Normal Pra não Ser quebrando Tudo Tá Tô com Energia Aqui Liga Acho Que esse cabo Nem liga Nele Vou botar Outro cabo Mesmo Aqui Ultimate Cable Deixa eu colocar Aqui Cara Ele vira pra cá Porque é Maldito Vira pra lá Eita Tá Vocês veem que tá me dando dano Né Então se eu colocar aqui Ele vai vir pra cá Então tem que colocar virado Pra cá Aqui Ué Ué Por que que ele não tá ligando Ele precisa de lever Eu não me lembro Se ele precisar de lever Não Lever Será que a energia que saia daqui é muito baixa pra ele? Será? Será? Não era pra ser tão baixa assim não Desculpa Desculpa Era pra dar sossegada A energia dele aqui Vou fazer uma lever Então Uma alavanca E eu não vou ficar indo lá toda hora Se eu precisar de coisinhas mais simples Então eu vou fazer aqui uma Uma crafting Vou deixar aqui Nessa área E vou fazer a lever Que fica muito mais prático Pronto Vou colocar aqui Ah Tô achando que é pouca energia Que ele tá girando Tá Tá dando pouca energia isso aqui Deixa eu pegar uma bateria do mecanismo mesmo Talvez que a bateria do mecanismo ele vá Né Ele funcione Tinha deixado alguns itens aqui Deixa eu ver se tem alguma bateria aqui dentro Ó Tem do Capacitor do Ender I.O. A caçada dele é de mil Eu acho que é muito baixo Tá Qual que é o nome da bateria do Do Mecanismo Capacitor Eu vou tentar fazer Esse último aqui Ultimate Ultimate Energy Cup Ultimate Energy Cup Ultimate Energy Cup Cadê aqui Essa aqui É a capacidade 128MJ Adapta Paterna aqui dentro Aqui dentro Paterna E tem Ultimate Paterna E tem Ultimate Mate Cable Tá, ele tá guardando os itens aqui pra poder fazer essa bateria Cara, se eu não fosse funcionar esse laser aqui Aí vai ser ruim Mas a princípio é isso sim É o último cabo Eu acho que é a bateria mesmo Tá dando problema Vou botar tochas aqui Sai maldito Que os bichos estão vindo Por falta de iluminação Esse meu mapa Praticamente ele fica sempre noite Não sei por que Sempre noite esse mapa E acabou minhas tochas Beleza Tá, guarda isso Guarda isso Guarda isso Guarda isso Guarda isso também Vou botar outra aqui Como é que era assim, né? Ó, pra cima Pro lado de cá Pro lado de cá Eu não quebrei nada aqui, né? Nasci não É, vai estar difícil botar esses negócios no lugar certo Pelo jeito aqui Deixa eu ver cadê esse negócio aqui Shift Deixa eu colocar ele na mão Shift Barrinha aqui Range Tá, shift Range Tá, aqui ele tira Solta Beleza Eu vou colocar sim Quero o modo de Rodate Configurar Fluido Gases Energia Heat Nada Rodate Isso aqui Não roda isso aqui? Ah, rodou 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 Tá ligado Cadê a energia? Tá bateria Não dá conta mesmo? Tá ligado Bom Suponho que seja apenas a bateria Mais nada Ele terminou aqui de produzir Ainda não Tá, daqui a pouco mais eu volto aqui pegar Parei que eu acho que tem máquina travada Não Ah não, eu tava trabalhando a toda Isso sem travada não tá não Eu vou quebrar isso aqui Quebrar isso aqui Quebrar esse cara aqui Então eu vou botar Eu vou contar aqui uns 4 blocos 1, 2, 3, 4 Eu vou colocar aqui no 5º bloco Tá, no 5º bloco eu vou passar o cabo E eu vou trazer o cabo reto pra cá Deixar mais no mesmo lugar Tipo Deixar mais uns 4 blocos aqui Que eu vou precisar uma parte pra trás também Olha lá se foi minha crafting table 4 blocos vou colocar aqui Aí eu vou trazer o cabo Vou deixar aqui uns 4 blocos também Aqui eu vou cavar pra cá Acho que 3 vai ser suficiente Pra cá eu vou colocar 3 blocos também Aí eu vou subir uma Deixa eu só confirmar Se é isso mesmo Aqui Tem que ser mais alto isso aqui Aqui Acho que é isso Porque aqui embaixo Apontado pra cima Tem que colocar um laser Apontado pra cima Um laser apontado pra cima Um laser apontado pra cá Um laser apontado pra esse lado aqui Beleza E agora aqui a mesma coisa 3 também pra cá Por isso que eu deixei aqueles 4 blocos Tal Tal Mais um E esse apontado pra cá Se eu não tô enganado Pode vir mais um em cima Então já vou colocar esse mais um em cima Eu acho que é isso Um Dois Três Quatro Não sei se ele suporta mais um Tá Depois eu coloco uma 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 lever ali Pra ver se ele vai me dar Vai me dar sinal pro outro É Mas eu acho que é isso sim Então Um Dois Três Quatro Se eu fosse subir mais um braço Aqui Seria aqui né Isso Pra ali Então aqui Vou colocar um desses assim Deixa eu fazer uma parede aqui Porque Se eu ativar isso aqui Ele começa a destruir blocos Pode acontecer de destruir blocos Tá Um Ih Vai dar Vai dar pouco espaço aqui Eu acho Se eu fosse colocar em cima Seria mais ou menos aqui Não Mais um bloco pra cima Se eu fosse colocar em cima Mas agora eu não vou colocar em cima Vamos ver o que vai acontecer isso aqui E se realmente precisa de mais um ou não Aqui Eu vou passar o sinal desse cara Pra esse cara aqui Então vou fazer mais um aqui A mesma coisa que eu fiz ali Tipo Deixei três blocos aqui também né Pra ter o espaço ali pro laser percorrer Vou subir aqui também E vou colocar um laser Esse cabo aqui não tem ligação aqui ó Então aqui eu posso botar um laser aqui embaixo E já acabou meus lasers que eu tinha feito Aqui Outro aqui Outro embaixo também Eu não me lembro se esse baixo tá certo Mas deve tá sim Vamos ver se a bateria tá pronto Tá com perda de quadros É Às vezes acontece Me dá um pouquinho de perda Eu tô fazendo uma cópia local aqui galera Da live Porque se tiver tendo muita perda Depois eu upo essa live Caso continue tendo muita perda Eu vejo aqui que tá dando muita parada Eu paro essa live E aí eu começo ela de novo Com outra configuração Uma configuração mais baixa na qualidade de vídeo E aí deve melhorar Lasers Mais três Um Dois Três Ultimate Solar Cub Não é que lá Ultimate Ele tá produzindo ainda Vamos ver se não tem nenhuma máquina travada aqui Espero que não Tá produzindo aqui mesmo Os itens que precisa Vou colocar então aqui Um, dois, três Vou fazer a mesma coisa do outro lado Tá Eu não sei Eu acho Eu sou obrigado a ter energia Pra ele fazer o raio ali Mas vamos testar Vamos ver se ele faz o raio É, não tem energia Acho que é por isso que ele não faz nenhum raio Pra nenhum lugar Nem pra cima Nem pro lado Nem pro outro Acho que esse negocinho vermelho Ele tinha que estar pra cá Isso E esse Ele vai receber laser dali Tinha que estar pra cá também Pro outro lado Ele vai enviar o laser pra cá Tá, se eu for tirar esse aqui E colocar mais um aqui Um, dois, três Aqui seria o meio Quer dizer No quarto bloco Não no terceiro Um, dois, três Um, dois, três Quarto bloco Aqui Aí esse eu viro pra lá Isso, boa Um, três Se continuar travando muito Vocês me avisem Que daí eu paro a live E começo de novo Com qualidade mais baixa Um 480 Em vez de 720p Que talvez resolva esse problema Das travadas De ficar travando A live Eita Alguma coisa Alguma coisa aqui Diz que tem algo Certo aqui Porque os raios Estavam em direção Um pro outro Então eu estou fazendo Algo errado Muito errado Sei lá Vamos continuar aqui Depois eu Depois que eu tiver tudo mais ou menos Montado Aí eu boto a energia E testo Porque ele tem que funcionar com a energia Mais um laser aqui Beleza Esse laser aqui Vamos tirar daqui Vocês vão entender Só daqui a pouco mais Por que Desses lasers Na verdade Ele serve para ligar Só o reator Ele só vai dar o start No reator Acho que está errado Algum espaço aqui É o que não está certo Mas é o que tem Para hoje Esse aqui Eu vou botar aqui Beleza Então se eu tiver energia Isso aqui já é para funcionar Deixa eu tirar isso aqui Pronto Esse tamanho aqui está muito pequeno Deveria fazer bem maior Isso aqui Vai demorar bastante Para alimentar o nosso reator Mas Mas eu quero testar Primeiro ver como é que ele funciona Não adianta nada eu fazer um negócio Não testar Não saber nem se ele está funcionando direito Então tem que deixar ele Primeiro funcionar Para depois testar Vamos craftar aqui Mais uns 4 lasers Vamos ver se ele fez A nossa ultimate Não craftou ainda A nossa ultimate Qual o problema dela? Está na última parte dela Atomic alloy Está produzindo Obsidian Obsidian Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Estou acompanhando aqui O envio da live Realmente está dando aqui 18% de perda Então a imagem vai ficar Muito pipocada Para vocês O que eu vou fazer Eu vou dar uma pausa na live Vou parar ela E vou reiniciar ela Com qualidade mais baixa E aí depois eu upo A live com qualidade mais alta E para quem quiser ver Essa live vai ficar dividindo Em duas partes Então galera Eu vou parar aqui A live agora E eu já volto Só aguardem aí no chat Mesmo que daqui a pouquinho Já volta a live Então obrigado galera Não esqueçam daquele gostei Não esqueçam daquele Se inscrever no canal E eu já volto Vamos mudar aqui a configuração E já volto